Foi realizada na manhã dessa segunda-feira uma entrega simbólica de alimentos para entidades filantrópicas de Governador Valadares. Eu gosto disso aí, viu? A entrega faz parte do programa Mesa Brasil, que beneficia quase 3 mil pessoas. O Tomás foi conferir lá, balança a reportagem. A entrega simbólica dos alimentos foi na sede do SESC, Serviço Social do Comércio, em Governador Valadares. A ação solidária foi uma parceria entre o Sindicomércio e a instituição, em benefício às entidades filantrópicas da cidade. O Sindicomércio faz parte do sistema Fé Comércio. Nós temos a CNC, que é a confederação, temos a Federação do Comércio, que é Belo Horizonte, que é a Fé Comércio, e temos o SESC, o SENAC e os sindicatos. Então, assim, todos esses erros trabalham de forma coletiva e conjunta para poder viabilizar uma série de benefícios para todos os comerciários. Aproximadamente 18 toneladas de batata palito congelada vão reforçar o prato, que é servido nas oito instituições cadastradas no Serviço Social. A gente vem fazendo, durante todo o ano, várias campanhas para a segurança alimentar, combate à fome e o desperdício de alimentos. Então, a gente consegue atender várias instituições durante todo o ano. Especificamente, agora, é uma doação grande que a gente recebeu de um doador anônimo. O programa Mesa Brasil é referência no combate à fome e ao desperdício de alimentos. 3 mil famílias serão beneficiadas através das oito instituições que vão receber os produtos. De modo especial, essa doação em alimento que a gente está recebendo hoje vai beneficiar muitas famílias da região da nossa instituição, no caso da Matriz, que é no bairro Santo Antônio. O programa de recolhimento de alimentos, roupas e objetos é recorrente entre os parceiros e desperta uma aliança filantrópica com a sociedade, público-alvo a ser atendido por meio das instituições da cidade. Atualmente, 26 instituições em Governador Valadares. Cerca de 3 mil famílias serão atendidas especificamente com essa doação de hoje. 3 mil pessoas sendo beneficiadas. Belíssima iniciativa, com certeza. Aplausos aí, Gabigol. Mesa Brasil. Você viu que foi entrega simbólica, né? Simbólica. Não vai levar aquele tanto de alimento lá, né? É.